de bem com o pão. Voltamos irmãos aqui para o nosso segundo bloco, hoje aqui conversando com a irmã Janaína, na cidade de Campo Bom. Falamos inicialmente no primeiro bloco com respeito ao livro Livre-se da Depressão e no caso das duas adolescentes que ela tem, as filhas gêmeas, que estudaram junto com ela num discipulado o livro Livre-se da Depressão. E nós comentamos de como é que chegou esse assunto, a irmã começou a dar o livro, depois disse, eu preciso também conhecer, estou dando esse livro e não estou conhecendo a fundo, vou conhecer a fundo. Levou essa instrução para as filhas, para que as filhas também pudessem receber um pouco mais. Inicialmente todo adolescente normal, a velha natureza que está ali em todos nós, não quer fazer. O adolescente que geralmente recebe uma instrução do pai e da mãe naturalmente falando, não quero, estou fora, isso é coisa dos veios, não é coisa para mim, e assim vai. Até que o Senhor vence eles, não é irmã? E como é que foi então o testemunho das crianças, das tuas filhas, chegar então nesse material? Sim, a gente estava além do Senhor, já tinha mostrado há algum tempo, e a gente já vem fazendo, como foi muito trancado para iniciar mesmo e a gente começar a entender que era a cura através do livro, que era mais um complemento profundo de a gente ter um tempo ali para esmiuçar a palavra do Senhor e compartilhar ali dentro da nossa casa, arrumar isso dentro da nossa casa. Imagina quanto espírito que a gente traz junto com a tristeza, o desânimo. Então, o Senhor não quer a gente dentro da casa dEle, Ele quer a gente sabendo o propósito e o potencial da gente. É outro material que foi muito importante, o propósito e potencial também foi muito importante para a gente conseguir esse estímulo. Então, o que aconteceu? Através de muita tribulação ali que a gente veio tendo, e assim, muita correria no nosso dia a dia. Então, começou a ficar, começou a trancar, a gente começou a enfraquecer, a gente começou a ver aquilo tudo mais pesado. Ah, é dia do grupo e hoje é dia do culto. Então, as nossas coisas pessoais tinham muita coisa para fazer. Então, aquilo nos foi dispersando e nos enfraquecendo. Aquela assim, não é assim, hoje é dia do culto, a gente diz, ai, hoje é dia de culto, né? Ai, hoje é dia de grupo familiar. Parece que as coisas do Senhor são mais pesadas do que nós já temos, né? Mesmo o Senhor falando para a gente que o fardo dEle é muito mais leve, mais suave, a gente vai passando o tempo, parece que a gente se esquece dessa instrução. Esquece do propósito, né? Do Senhor, né? O Senhor quer nos dar o prêmio, né? E se a gente não tiver focado nisso, né? Fez o que a gente estava falando até essa semana na apostila, né? A gente não pode esquecer do propósito, por que a gente está fazendo aquilo, né? Senão, não tem sentido. Então, assim, eu comecei a ver, assim, o quanto estava pesado. E comecei a aclamar ao Senhor e a orar para Ele, né? Para que a gente estivesse, assim, atento, né? Porque olha só quanto, assim, o Senhor tem sido exortativo com nós, né? Então, assim, eu comecei a ver o quanto nós estávamos voltados para nossas coisas pessoais, né? E não estava, assim, tão ligado na obra do Senhor, né? Que Ele tem aqui nessa cidade, né? Que ainda está se levantando, tem muita coisa para fazer. Então, assim, eu comecei a ver e aí comecei a aclamar. E quando eu fui, eu fui vendo, assim, no meu serviço não tinha mais sentido. Parece que estava tudo tão pesado, né? E eu fui para a rua, né? Eu fui demitida, né? De onde eu estava trabalhando, né? Trabalhei 11 anos, então, assim, eu vi, né? O Senhor já tinha me falado, né? Um certo tempo, só que, assim, eu disse, Bah, Senhor, eu não sinto de sair, né? Do meu serviço, né? Está tudo tão apertado, né? Então, por que eu vou pedir as contas, né? E o Senhor providenciou, né? Eu fui demitida, né? Então, a partir dali, eu comecei, Bah, Senhor, agora eu vou conseguir enxergar melhor qual as necessidades que precisam aqui, que a gente está tão drancado, né? E quando eu vi, assim, eu comecei a enxergar, né? O quanto, assim, nós, assim, precisamos colocar a nossa casa em ordem, né? Como a gente precisa estar levando mais a sério as coisas do Senhor, né? E não é à toa, assim, que Ele começou a nos dar essa apostila para fazer, né? Porque Ele quer que a gente leve a sério a obra dEle, né? A gente necessita prestar atenção, né? E nós somos três lá em casa, né? Então, eu vou ser cobrada, né? Através do meu ministério, através do que eu passar para elas, né? Então, se eu não levar a sério, por que elas vão levar a sério, né? Por que elas vão estar fazendo apostila, indo nos grupos? Se eu estou achando pesado, vai estar pesado para elas também, né? Então, assim, né? Eu pedi perdão para elas, né? Porque elas vinham, assim, reclamando, né? Trouxeram testemunhos, né? De como estava difícil fazer isso, como estava difícil na escola, né? De como estava pesado e como eu não conseguia compreender elas muitas vezes, né? Então, assim, através disso, o Senhor começou a me mostrar, assim, né? Que elas estavam refletindo a minha correria, né? Estavam refletindo tudo aquilo que estava em mim, né? Então, assim, eu pedi perdão para elas, né? Por não estar na posição, né? E a gente começar, então, né? Juntas a fazer ali, né? Um trabalho, na verdade, o Senhor já tinha começado a fazer, né? E quem parou de fazer, quem perdeu a visão ali, fui eu, né? Então, a partir dali, assim, né? Através da necessidade delas, assim, né? Eu disse para o Senhor, né? Quando eu vi, assim, que estava trancado e comecei a orar, eu disse para o Senhor, Senhor, se tem alguma coisa que a gente, né? O Senhor disse que a gente mesmo fazendo muita coisa serve inútil, né? Mas se tiver alguma coisa que a gente possa fazer nessa obra do Senhor, né? Nos dá, Senhor, uma iluminação, nos dá uma vida, né? Para que a gente venha fazer alguma coisa na Tua obra, né? E o Senhor, né? Me tirou do secular para que eu viesse a ter essa visão e enxergar esse problema, né? E a gente está, assim, está realmente se empenhando, né? E buscando e levando a sério, né? As coisas do Senhor. Que bênção! A irmã Janaína compartilhando com a gente a respeito do livro Livre-se da Depressão. E aí a gente vê o quanto... Viu quanta coisa a irmã hoje pode compartilhar com a gente? A gente vai ver o livro, é um livro fininho, né? É um livro que parece uma leitura rápida, mas se você meditar em cada palavra que está ali, tem muito conteúdo. Cada vez que a gente abre a tampa ali de um versículo, cada vez que a gente abre uma página daquele livro, nossa, quanta coisa tem lá dentro, para a gente poder justamente extrair o melhor que o Senhor tem para nós e assim a gente poder ganhar do Senhor conhecimento, sabedoria, edificação, para que a gente cresça e tenha mais comunhão com o Senhor. Janaína, falamos aqui do livro Livre-se da Depressão. Nós temos CDs, nós temos DVDs, né? Tem algum outro material assim que tu tem visto, que tu falou do propósito potencial, né? Também que é um material excelente, maravilhoso, que a gente tem que buscar muito para a gente poder entender. Não ficar errante, perdido nessa terra, né? O que eu vim fazer aqui? Daqui a pouco tu te acha... O que eu vim fazer? Estou aqui parado, estou... Eu trabalho, né? Eu acordo, levanto, vou trabalhar, volto, vou dormir e é isso? E é pronto? Como? Bebo? Durmo? Trabalho? E é isso? Será que era isso que Deus tinha para a minha vida? E aí entra esse material, aí propósito potencial para a gente poder estar conhecendo mais que o Senhor tem um plano para a tua vida. O Senhor tem um propósito com a tua vida. E aí que a gente possa desenvolver. Por isso que o Senhor trabalha com a gente, vem com dons, com ministérios, para que a gente possa, desta forma, está desenvolvendo tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, Janaina. É verdade. O Senhor foi um outro material, que esse eu consegui escutar e mexeu muito comigo, mexeu muito comigo para que eu conseguisse ter um primeiro movimento ali na casa do Senhor, enxergando que o Senhor pode usar qualquer um que Ele quiser. se você entender que você tem um propósito, que há um propósito do Senhor. Então, a partir daquilo ali, me motivou a querer descobrir, a ter curiosidades. Mas espera aí, será que tudo o que aconteceu desde o início, que eu achava que o Senhor, eu vim com muita tribulação para a casa do Senhor. Então, será que tudo aquilo ali foi só para me atrair para o Senhor? O que é? Por que aconteceu isso? E por que eu estou aqui agora? Daí eu cheguei aqui, será que eu vou ficar ali, sentada, só escutando, que no início eu achava isso, eu achava, que legal, chegava no grupo familiar, que bom estar aqui nesse lugar, é base de irmãos. E daí os irmãos compartilhavam de como o Senhor ia começar uma obra na igreja de Campo Bom, e que era necessário fazer isso, fazer aquilo. E eu ficava assim, olhando os irmãos, que legal para o irmão lá, que legal para o irmãozinho lá. Amém? E daí, quando eu comecei a ver, eu também estava ali com um propósito, não eram só aquelas pessoas, porque era muito interessante que os irmãos falavam, capaz, começava, capaz, aconteceu isso na vida do irmão. meu Deus, nossa, mas que mover é esse, que coisa mais tremenda que o Senhor faz, como Ele usa as pessoas, e aquilo era muito espiritual, não tinha nada natural naqueles testemunhos dos irmãos. Então, eu comecei a ver que, por trás disso, era uma obra muito grande. Então, esse propósito que o Senhor coloca para a gente, quanto mais a gente mexe, mais a gente descobre o quanto o Senhor pode nos usar. E como assim é... E eu consegui passar esse material também, eu morava assim, num pátio onde tinha mais duas famílias, e os dois estavam começando na vida da igreja, numa outra denominação. E aí, eles escutaram assim, estava escutando, que eu estava, escutava assim, alto assim, e eles se atraíram, e eu consegui passar, esse foi o primeiro material que eu consegui passar para alguém, e daí eu comecei a ver, porque eu disse, como é que eu vou dar o material para alguém, como é que... E assim, eles foram atraídos, então eu comecei a ver como que a obra era do Espírito, e como o Senhor nos usa, a gente nem sente. Então, esse potencial, eu não precisava assim, está tudo aqui dentro, só a gente estar aberto para que o Senhor venha a usar esse potencial que Ele nos dá. Que bênção, está aí, a irmã Janaína expressando para a gente, a gente tem que só nos colocar à disposição do Senhor, deixar que o Senhor nos use, porque tudo que é necessário para fazer a obra dEle, através das ferramentas que somos nós, que Ele nos usa, Ele já fez toda a capacitação ali também na ferramenta, para que a ferramenta seja muito bem utilizada, é só a gente se liberar para o Senhor, né? E aí eu quero trazer mais uma situação aqui que a gente falou a respeito dos ministérios e dos dons, mas a gente tem os talentos, ah, como o Senhor nos dá os talentos, e a necessidade que nós temos de aprimorar esses talentos para que o Senhor nos use cada vez mais com mais efetividade. Porque eu vejo assim, Janaína, muitas vezes a gente fica dizendo, não, eu não sou nada, então eu não preciso fazer nada. Não, a gente é humilde, o nada é não se achar, se soberbo, achando que você pode muita coisa ou que você é muita coisa. E o Senhor nos ensina a humildade que vem de Cristo. Contudo, eu preciso desenvolver meus talentos para que o Senhor me use e seja usado na obra de Cristo ou no corpo de Cristo os talentos, os dons e os ministérios. Para que a gente não caia naquele engano, ah, eu vou ficar quieto, eu não vou fazer nada. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa através de mim, a gente precisa se mover, a gente precisa usar tudo aquilo que o Senhor está nos dando aprimorar e vai nos usar com efetividade. Amém, amém. Ali, né, o irmão falando, né, da gente, da humildade, né, outro material, assim, que eu sempre carrego, assim, estava carregando sempre, assim, na minha bolsa para ir trabalhar, né, que cabia na minha bolsa era a glória da criatura, né, e aí eu conseguia, assim, ler ele, assim, no intervalo, ali, meio-dia, ah, eu tinha, né, aquele tempo ali que eu ficava ali e eu disse, ah, Senhor, o que eu venho fazer agora, né, e aí eu lia um título, né, e lia ali uma passagem ali. Então, assim, eu me lembro que a última vez que eu li foi Voltando à Sobriedade, né, que foi o último título, né, e aquilo ali foi um, um outro, assim, né, empurrão, assim, do, do espírito, assim, né, pra mim conseguir voltar e retomar, né, o que o Senhor começou a fazer, né, porque a gente tem que tá sempre, assim, né, eu sempre gosto também do outro material, é o da oração, né, é o princípio de tudo, né, então, assim, pra gente conseguir orar e saber qual é o direcionamento do Senhor, né, então, assim, eu comecei através dali começar a orar pro Senhor, né, a fazer aquela obra, né, que eu mesma não tinha mais dado liberdade pro Senhor fazer, né, então, assim, o Senhor quer que a gente esteja humilde e aberto, né, pra fazer isso e retome muitas coisas que a gente vai esquecendo, né, vai cuidando de outras coisas, vai esquecendo de outras, né, então, é essa sobriedade que a gente necessita ter, né, pra entender o que o Senhor quer nos dar, né. Com certeza, outro livro maravilhoso, Pocket, pequeno, né, cabe no bolso, por isso chama-se Pocket, um material com valor bem pequeno, de fácil aquisição, uma leitura rápida, mas com grandiosíssimo conteúdo que a gente aprende muito do Senhor sobre a humildade, né, o contrário daquele lá que só quer saber de ser soberbo, orgulhoso, né, então a gente vem buscar. Uma coisa é nós estarmos que nem os filhos, a gente tem que se inclinar para o Espírito, quando a gente se inclina para Cristo, a gente busca a humildade. Agora, com isso, não, deixa, sabe as frases famosas? Deixa pra mim, isso aí é comigo mesmo, é um perigo, né, é um perigo essas frases. Gente, nós vamos fazer um intervalinho já já e voltamos em seguida para o nosso terceiro bloco, daqui um pouquinho. De bem com o pão.